Quando chega maio eu vejo as flores se desabrochar Lembro da mãezinha querida que a sua festa vai chegar E obrigado meu Deus por ter lhe dado esta grande existência Quando eu vejo o amanhecer, sinto logo a tua presença E eu me sinto feliz por estar sempre ao teu lado Olhando que o rosto tão lindo, que nunca acho cansado Jesus eu peço pra mim, que lhe conserve sempre assim Ela é o meu maior tesouro, que pra mim tu vale ouro É um amor sem fim Eu te peço pra mim, que lhe conserve sempre assim Ela é o meu maior tesouro, que pra mim tu vale ouro É um amor sem fim Quando chega maio eu vejo as flores se desabrochar Lembro da mãezinha querida que a sua festa vai chegar E obrigado meu Deus por ter lhe dado esta grande existência Quando chega maio eu vejo as flores se desabrochar E eu me sinto feliz por estar sempre ao teu lado Olhando que o rosto tão lindo, que nunca acho cansado Eu te peço pra mim, que lhe conserve sempre assim Ela é o meu maior tesouro, que pra mim tu vale ouro É um amor sem fim Eu te peço pra mim, que lhe conserve sempre assim Ela é o meu maior tesouro, que pra mim tu vale ouro É um amor sem fim Que pra mim tu vale ouro Minha mãe de estimação foi quem me botou no mundo E eu me sinto feliz por estar sempre ao teu lado E eu me sinto feliz por estar sempre ao teu lado Quando chega maio eu vejo as flores se desabrochar Lembro da mãezinha querida que a sua festa vai chegar E obrigado meu Deus por ter lhe dado esta grande existência Quando chega maio eu vejo as flores se desabrochar E eu me sinto feliz por estar sempre ao teu lado Olhando que o rosto tão lindo, que nunca acho cansado Eu te peço pra mim, que lhe conserve sempre assim Ela é o meu maior tesouro, que pra mim tu vale ouro É um amor sem fim Eu te peço pra mim, que lhe conserve sempre assim Ela é o meu maior tesouro, que pra mim tu vale ouro É um amor sem fim Bum 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 Boi de Feriz de Cima Nossa cultura, nossa história, 27 anos de tradição Lá vai o meu no vírio de ouro Esse é meu melhor tesouro, que é o meu no vírio de ouro Vem conquistando o carinho da galera Que há muito tempo já espera o nosso recronto Lá vai o meu no vírio de ouro, que é o meu no vírio de ouro Esse é meu no vírio de ouro, que é o meu no vírio de ouro Lá vai o meu no vírio de ouro, que é o meu no vírio de ouro Lá vai o meu no vírio de ouro Lá vai o meu no vírio de ouro, que é o meu no vírio de ouro E é o meu no vírio de ouro, que é o meu no vírio de ouro Vem conquistando o carinho da galera Que há muito tempo já espera o nosso recronto Lá vai o meu no vírio de ouro, que é o meu no vírio de ouro Lá vai o meu no vírio de ouro, que é o meu no vírio de ouro Lá vai o meu no vírio de ouro, que é o meu no vírio de ouro Lá vai o meu no vírio de ouro, que é o meu no vírio de ouro Lá vai o meu no vírio de ouro, que é o meu no vírio de ouro Lá vai o meu no vírio de ouro, que é o meu no vírio de ouro Lá vai o meu no vírio de ouro, que é o meu no vírio de ouro Lá vai o meu no vírio de ouro, que é o meu no vírio de ouro A garota pode ser pequena, na colora morena eu quero chamar Vamos brincar de namorado, no jogo da vida vamos ver que dá Será que é como a brisa da noite, quando o sereno começa a rodar Ou é como o sol de verão, que o tempo pulido começa a queimar Ou é como o sol de verão, que o tempo pulido começa a queimar Eu sou indimida, me provoca até ciúmes Será que é como a brisa do beijo, queremos roubar o tempo alto e perto do mês Será que é o bem, que você já me esqueceu Que é suazinha Julieta, e eu sou o teu rodeio Será que é o bem, que você já me esqueceu Que é suazinha Julieta, e eu sou o teu rodeio A garota pode ser pequena, na colora morena eu quero chamar Vamos brincar de namorado, no jogo da vida vamos ver que dá Será que é como a brisa da noite, quando o sereno começa a rodar Ou é como o sol de verão, que o tempo pulido começa a queimar Ou é como o sol de verão, que o tempo pulido começa a queimar Eu sou indimida, me provoca até ciúmes Será que é uma brisa do beijo, querendo roubar o tempo alto e perto do mês Será que é o bem, que você já me esqueceu Que é suazinha Julieta, e eu sou o teu rodeio Será que é o bem, que você já me esqueceu Que é suazinha Julieta, e eu sou o teu rodeio Eu sou o teu rodeio Eu sou o teu rodeio Bíblia Morena Quente, mais quente é meu São João Quando a noite desce a lua aparece no céu brilhando Eu chego cantando e no olhar te amando Navegando em meus sonhos sem querer acordar Você tá linda enfeitada, de saia rentada Igual cinderela nas ruas janelas Parece até matela do que a rosa amarela Que eu vim te ofertar Quando a noite desce a lua aparece no céu brilhando Eu chego cantando e no olhar te amando Navegando em meus sonhos sem querer acordar Você tá linda enfeitada, de saia rentada Igual cinderela nas ruas janelas Parece até matela do que a rosa amarela Que eu vim te ofertar Navegando em meus sonhos sem querer acordar Você tá linda enfeitada, de saia rentada, de saia rentada Você tá linda enfeitada, de saia rentada, de saia rentada Quando a noite desce a linda enfeitada, de saia rentada, de saia rentada Parece até matela do que a rosa amarela Que eu vim te ofertar Você tá linda enfeitada, de saia rentada, de saia rentada E aígando em meus sonhos sem querer acordar Parece até matela do que a rosa amarela Ele que eu vim te ofertar Você tá linda enfeitada, de saia rentada Música 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 Mais uma vez Jesus Cristo me ordenou Pra me prestar esta homenagem pra meu velho amigo e professor Mais uma vez Jesus Cristo me ordenou Pra me prestar esta homenagem pra meu velho amigo e professor Tá completando 83 anos com a mesma dedicação Trabalhando sempre pra cultura do melhor folclore do meu maranhão Com a volta do seu grupo Com a estrela que brilhou no céu E eu quero dar meus parabéns Velho amigo Manoel Tetel Com a volta do seu grupo Com a estrela que brilhou no céu E eu quero dar meus parabéns Velho amigo Manoel Tetel Mais uma vez Jesus Cristo me ordenou Pra me prestar esta homenagem pra meu velho amigo e professor Mais uma vez Jesus Cristo me ordenou Pra me prestar esta homenagem pra meu velho amigo e professor Tá completando 83 anos com a mesma dedicação Trabalhando sempre pra cultura do melhor folclore do meu maranhão Com a volta do seu grupo Com a estrela que brilhou no céu E eu quero dar meus parabéns Velho amigo Manoel Tetel Com a volta do seu grupo Com a estrela que brilhou no céu E eu quero dar meus parabéns Velho amigo Manoel Tetel Mais uma vez Jesus Cristo me ordenou Pra me prestar esta homenagem pra meu velho amigo e professor Mais uma vez Jesus Cristo me ordenou Pra me prestar esta homenagem pra meu velho amigo e professor Tá completando 83 anos com a mesma dedicação Trabalhando sempre pra cultura do melhor folclore do meu maranhão Com a volta do seu grupo Com a estrela que brilhou no céu E eu quero dar meus parabéns Velho amigo Manoel Tetel Com a volta do seu grupo Com a estrela que brilhou no céu E eu quero dar meus parabéns Velho amigo Manoel Tetel O que eu quero dar meus parabéns Com a volta do seu grupo Com a volta do seu grupo Com a volta do seu grupo Chegou o conjunto do povo Que sabe fazer peço em qualquer lugar Eita, meu filho, favor Que eu trouxe pra você olhar Eita, beleza, é maravilhoso E eu vivo pra tanto E dizendo assim Menina, sim, tem que dizer sim E pra ele só quer jardim Uma brincadeira bonita É preciso organização Para fazer uma festa tão linda De homenagem a São João Uma brincadeira tão linda É preciso organização Para fazer uma festa tão linda De homenagem a São João Uma brincadeira tão linda É preciso organização Mas a turista que se avalta na frente É quem manda o batalhão Chegou o conjunto do povo Que também faz sucesso em qualquer lugar Eita, meu filho, favor Que eu trouxe pra você olhar É preciso organização Mas a turista que se avalta na frente É quem manda o batalhão Música Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal